Com o que fazer com esse amor por você? Se você se foi e me deixou pra sofrer Não consigo pensar como é viver sem você Se todas minhas recordações têm você Momentos felizes, nós nos amando Se você se foi e me deixando O que fazer com esse amor por você? Se todas minhas recordações são só lembranças Se todas minhas recordações têm você Obrigado.